O Real Madrid é um time de panelas onde os jogadores não se importam uns com os outros. Em 2012, o volante ganês Michael Escian havia acabado de chegar no Real Madrid após se destacar no Chelsea. Escian planejou uma festa de aniversário num restaurante de Madrid para comemorar seus 30 anos e convidou todo o elenco do Real Madrid para sua celebração. Porém, para surpresa de Escian, quando chegou no dia da sua festa, apenas dois jogadores apareceram para comemorar com ele. O meia Luka Modric, que também havia acabado de ser contratado, e o zagueiro Ricardo Carvalho, que havia jogado com o ganês no Chelsea. Ao ficar sabendo disso, o técnico José Mourinho consolou Escian e disse para ele não se importar, porque era normal aqueles jogadores pensarem apenas em si mesmos.